Zona mista depois do empate do Atlético 1x1 com o Bragantino, Adson Batista. A gente vai buscar principalmente jogadores para o ataque, tentar melhorar o nosso poder de fogo. Adson, o que você achou do jogo, o empate contra o líder Bragantino? Olha, foi um grande jogo, o Atlético fez uma grande partida e o Bragantino também. Nós jogamos com uma equipe de muita qualidade. Recuamos um pouco no fim ali e isso custou caro. Deixamos muitos cruzamentos ali pelo lado esquerdo nosso. Então, ali esse foi o problema e também não acompanhamos o jogador que fez o gol. Nós estávamos com três volantes, então foi situação que vai trazer muitos conceitos e trazer também muitos ensinamentos para a gente, para nessa boa campanha, para a gente manter a nossa regularidade. O gol foi faltando 15, 20 segundos para terminar o jogo. Quando acontece isso, o Bragantino é maior? Não podemos sentir o golpe, não podemos acusar. Nós precisamos ter a cabeça erguida, saber que está fazendo a campanha, que o time correu para caramba, deu o seu máximo e eu reconheço isso. O que você mais gostou do Atlético hoje, apesar do resultado? Eu gostei, foi uma grande partida. O que eu menos gostei foi que nós recuamos demais ali no momento do jogo, no fim do jogo. Mas eu achei que o Atlético mereceu ganhar o jogo, ter bola no poste, ter várias situações para fazer os gols. Mas jogamos com um grande adversário. Isso é uma realidade, temos que reconhecer. O importante é nós mantermos o foco e continuar nessa grande campanha. Como é que você vê essa realidade do Bragantino, que mudou de patamar da noite para o dia? Ah, dinheiro, né? Poder de investimento, né? Os caras compram quem quer, faz investimentos para onde. Mas eu não, nosso time não deve nada. Nosso time tem qualidades. Todo mundo joga o que pode, a gente joga qualquer equipe de igual para igual. Por inúmeras vezes, após os jogos, a gente falando aqui na Zona Mista, você chamava muita atenção da presença da torcida que não era satisfatória. Hoje foi bem melhor, o que você achou? Bom demais. A torcida veio, agradeço a torcida, espero que ela continue vindo. E isso foi muito importante para a equipe, quem não gosta de jogar com o estádio cheio. Foi importante que a torcida apareceu, vamos esperar que ela possa continuar apoiando nesses próximos jogos. O Atlético pensa em um plano sócio-torcedor futuramente, Álvaro? Isso custa muito caro, nós precisamos avaliar bem. Isso custa cerca de R$ 19 mil por jogo. Se você não tem uma renda para cobrir, você vai acumulando dívidas. Então, nós temos que analisar, ver respostas, a gente faz uma avaliação. Você vai fazer um sócio-torcedor, você tem que ter menos de R$ 5 mil adesões. Então, nós vamos avaliar isso, caso a gente conseguir o acesso. É cedo para a gente pensar isso, isso não é o problema. O problema nosso é a gente conseguir fazer o torcedor estar aqui todos os jogos como esteve hoje. Obrigado. Presidente do Atlético, Adson Batista, aqui na Zona Mista, avaliando vários pontos após o empate 1x1 contra o time do Bragantino.